Fala aí pessoal, aqui é quem fala Rodrigo e vamos para Flamengo e São Bento, segunda rodada do grupo 23 da Copa São Paulo de Futebol Júnior e se você não foi inscrito não perca tempo, se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais e é isso aí galera, vamos aí com o Mengão que na estreia venceu por 5 a 0 a equipe do Central enquanto o São Bento perdeu de 4 a 2 para o São Caetano é, vale o jogo da vida do São Bento enquanto o Flamengo vem aí em busca da sua classificação e vamos aí galera com a escalação do Flamengo e com Gabriel Batista no gol, Kleber Bernardo, Rafael e Michel João Petro, Tel, Vinícius Souza, Lucas Silva, Lincoln e Gabriel Silva contra o São Bento de Matheus no gol, Vinícius, Rafael, Pedro, Rezador, João, Douglas, Jackson, Isaac, Humberto e Matheus Ferreira é isso aí, tudo pronto, tudo certo para mais um jogo do campeão da Copa Paulista da temporada passada e o Mengão já saiu jogando e eu peço a todos, por favor, deixe seu like aqui no vídeo para ajudar na divulgação, para que os vídeos do Flamengo na Copinha continue em filme fortes aqui no canal e lá vem a equipe do São Bento, Matheus Ferreira voltou na frente, quem sabe um belo lance Vinícius Souza tentou fazer o corte, não conseguiu olha o São Bento, quem sabe um belo lance bem na cobertura Tel faz o corte, manda para a Kleber e lá vem o Mengão para cima deles, querendo mais uma vitória e garantir a sua classificação na segunda fase belo passe, aberto na direita toque no meio, a finalização do gol para o gol do Flamengo cruzamento rasteiro fechou na primeira trave para fazer o primeiro gol da pastina o centro avante deu a anteponta e o camisa 10 chegou fechando é isso aí Mengão Flamengo 1 São Bento 0 e vem trabalhando aqui pela esquerda com o Lincoln encarou a marcação limpou quem sabe o segundo gol o Lincoln tocou para o Vinícius Souza mas o Juizão está parando tudo e marcando falta falta na entrada da área é perigo pode sair o segundo gol do Flamengo por aqui Vinícius Souza na cobrança camisa número 7 5 jogadores na barreira 20 metros do gol correu bateu passou muito perto quase o gol do Mengão por aqui lamenta Vinícius Souza Matheus sai jogando por aqui a equipe do São Bento Matheus Ferreira domina vem fazendo papel de pivô e acaba o primeiro tempo Flamengo 1 o São Bento 0 é jogo pegada é jogo difícil é jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior e o São Bento já saiu jogando é galera será que a equipe do interior paulista consegue complicar a vida do Mengão ou o Flamengo deslancha no segundo tempo e faz aquela goleada como no jogo de estreia e lá vem o Mengão e quer gol Gabriel Silva domina encarou a marcação de Vinícius tocou para a Lincoln vem escapando está dentro da área quem sabe o Belo lança só cabrinha no cruzamento aperta a marcação e é escanteio olha a bola lá dentro tira a zaga vai sobrar por aqui Jackson Matheus Ferreira olha o perigo quem sabe Belo passe para o Vasel gol de empate para fora perde uma ótima chance por aqui a equipe do São Bento aí o replay do lance e a bela enfiada no meio da zaga o domínio e a finalização para a linha de fundo vem trabalhando Kleber domina toca na frente Mela bola aberta na ponta direita só caprichar a marcação aperta em cima está dentro da área tentou cruzamento vai sobrar por aqui a batida para fora o Flamengo está em cima aperta insiste tem que fazer o segundo gol logo se vacilar pode levar o empate olha a escapada por aqui está aquela segurada vai gastando tempo lembrando pessoal que o terceiro e último jogo do Flamengo nessa fase de grupos é contra os donos da casa contra a equipe do São Caetano jogo que você acompanha também aqui no canal vem trabalhando Kleber tem que escapar aqui pela direita Douglas aí na cobertura Vinícius Rezador domina toca rapidinho aqui para Humberto pode ser o último lance e lá vem a equipe do São Bento segurou muito perdeu na sequência o Flamengo está com ela vem trocando passes e acaba o jogo por aqui é isso aí galera final de mais uma partida dessa Copa São Paulo de Futebol Júnior Flamengo 1 São Bento 0 é isso aí pessoal se você não for inscrito não perca tempo se inscreva agora acompanha os próximos vídeos e muito mais é isso aí fase de grupos da Copinha pegando fogo logo mais teremos aí o Mata Mata e você acompanha tudo aqui no canal e é isso aí canal do M18 aqui o melhor time é o seu